Olá pessoas, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Saudade grande de todos vocês de fazermos este trabalho juntos, de propagarmos a história da querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Mesmo neste tempo de pandemia, em que a peste atinge todo o mundo e de uma forma destacada o nosso país, nós estamos firmes, caminhando a passos largos para documentar a história da nossa querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Me encontro em um dos lugares privilegiados da nossa histórica cidade, o solo sagrado do convento de Santo Alberto de Cilícia, especificamente no claustro deste magnífico prédio, para falarmos um pouco de um religioso que aqui viveu e deu significativa contribuição para a história de Goiânia, de Pernambuco e do Brasil. Você que assiste a este vídeo, muito obrigado pelo seu empenho, pela sua participação, pelo trabalho que você faz de propagação dos nossos vídeos do canal do YouTube Águia de Goiânia. Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa família. Você que já está inscrito neste canal, muito obrigado. Vamos juntos. Temos o dever moral de propagar a história de Goiânia. Quem é nascido neste solo sagrado, quem adotou esta terra ou quem foi por ela adotado. Todos nós temos o dever sagrado de propagar a nossa história. Em minhas mãos, uma obra conhecida de todos vocês, que vai nos ajudar a falar um pouco sobre este religioso carmelita, Anais Pernambucanos, volume 7, de Pereira da Costa. Muito conhecido no âmbito dos historiadores. Quando ele vai dizer a página 149. Doutor Francisco de Arruda Câmara, ilustríssimo pernambucano, de 1817, natural e morador em Goiânia. Escutemos bem isto. Natural e morador em Goiânia. Doutor em medicina. Claro que isso aqui é uma linguagem da época. Eu estou lendo tal qual. Distintamente exercendo esta ilustre profissão, como escreve o padre Dias Martins. Foi ali o chefe do movimento de adesão do rompimento da revolução separatista, quem rompeu no Recife, a 6 de março daquele ano, pelo que esteve preso por um ano. Era irmão do ilustre médico naturalista, doutor Manuel de Arruda Câmara. Nos anais pernambucanos, no volume 7 de Pereira da Costa, o registro do doutor Francisco de Arruda Câmara, irmão do religioso ao qual iremos nos referir, do qual iremos falar neste vídeo. Que a obra de Pereira da Costa vai dizer que ele é natural e residente em Goiânia. Dando continuidade, em minhas mãos, uma cópia da obra, Obras Reunidas, de José Antônio Gonçalves de Melo. Manuel Arruda da Câmara, como disse a vocês, Obras Reunidas. E esta obra vai nos ajudar a falar um pouco sobre este magnífico religioso. Na nota do editor, quem assina é Leonardo Dantas da Silva. A época, diretor executivo da Fundação de Cultura, Cidade do Recife. Vejamos o que ele escreve. Manoel Arruda da Câmara, filho do Capitão Mó Francisco de Arruda Câmara e Maria Saraiva da Silva. É figura enigmática da nossa história. Teria nascido no ano de 1752, em dia e mês ignorado. Algumas obras vão citar o dia, mês e local. Aqui o Leonardo Dantas vai dizer que dia e mês são ignorados. Feito votos na Ordem Carmelita, em 25 de novembro de 1783, ele professou neste convento, pois ele foi religioso, no convento de Santo Alberto de Cilícia, de Goiânia. E em 27 de outubro de 1786, ingressado no curso de filosofia da Universidade de Coimbra, com o nome de Frei Manuel do Coração de Jesus Arruda, onde, no ano seguinte, declara-se natural do sertão de Pernambuco. Alguns historiadores vão nos dizer que ele é da cidade paraibana de Pombal, mas ele se apresenta, pelo menos aqui nós vamos encontrar, como do sertão pernambucano. Continuemos. Em várias ocasiões, inclusive quando de sua matrícula no curso de medicina, a 15 de agosto de 1790, em sua tese de doutorado, na Universidade de Montpellier, em 2 de setembro de 1791, afirma ser natural da província de Pernambuco. Então ele afirma que é natural da província de Pernambuco. Contradizendo assim os depoimentos de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca e do então Frei, depois padre, Lino do Monte Carmelo Luna, que o apontam como natural da Paraíba. O Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, conhecido como Frei Caneca, também foi religioso neste convento. E tanto o Frei Caneca, como este outro frade, Lino do Monte Carmelo, dizem, afirmam, que o Frei Arruda Câmara não é pernambucano, e sim paraibano. Mas o próprio Arruda da Câmara se declara pernambucano. Interessante que em muitos documentos e publicações referentes à história de Goiânia, Arruda da Câmara é citado, em algumas destas, como goianense. Também vamos encontrar referências de que ele seja paraibano, mesmo ele se declarando pernambucano, mas que seja um goianense, um pernambucano de coração. Ainda neste vídeo, um fragmento em minhas mãos, do jornal A Folha de Goiânia, de junho de 91. Assinada pelo professor Mário Rodrigues, inesquecível, a quem temos uma dívida de gratidão pelos relevantes serviços prestados à Goiânia. Ele lança este artigo em 91. Então, em 96, é publicada a sua obra, Crônicas Goianenses, tão conhecida de todos nós, sobretudo, muito usada neste canal do YouTube, Águia de Goiânia. E o professor Mário Rodrigues vai nos dizer o seguinte, data de novembro de 1783, a presença de Manuel de Arruda da Câmara, como frade carmelita em Goiânia, conhecido pelo nome religioso de Manuel do Coração de Jesus. Sentindo o pendor pelas ciências, obteve o breve da escolarização e estudou em Coimbra, para depois, em 1789, na Universidade de Montepelier, colagral e medicina. De volta a seus pagos, Arruda da Câmara já trazia na bagagem dos seus conhecimentos a fama de grande botânico. E de pé fincado no maçapê, nas vases e no arraial dos nossos tabuleiros, instalou como técnica científica um laboratório rural em Goiânia, para dar-lhe como resultado de suas pesquisas e enxertos, nos ananais do Maranhão, a glória do beso do primeiro abacaxi do Brasil, consequentemente, do mundo. É dele a fama da criação do primeiro abacaxi. Através dos seus experimentos científicos, de conhecimento de botânica, do cruzamento de plantas, se atribui a Arruda da Câmara, a glória de ter produzido o primeiro abacaxi aqui em Goiânia. Não é à toa que nós temos no centro da cidade um local conhecido como a Feira do Abacaxi. E Goiânia, no passado, já produziu muito abacaxi para Recife, Paraíba e outras regiões. Olha aqui o tronco desta produção. Então, portanto, fincadas no solo goianense, as raízes genéticas do abacaxi, e com isso ficou selada a glória universal para a decantada guéena de nossos avoengos. Não se restringiram apenas ao campo científico as atividades do ex-carmelita e sábio Arruda Câmara, dos seus estudos na França, no fim do setecentismo, resultou também o culto à liberdade pregado pelos filósofos. E assim, com vibração liberal e ardor republicano, fundou na fronteira de Pernambuco com a Paraíba o aerópago de Itambé, Círculo de Doutrinação das Ideias Libertárias, e que culminou com a conspiração dos Suassunas em 1801. Nós iremos ainda ao local onde existiu o aerópago de Itambé, para contarmos também esta história deste espaço criado por Arruda da Câmara. Ponto de partida de nossa rebeldia contra o julgo português nas terras pernambucanas. Do aerópago partiu a ideia de fazer de Pernambuco uma república. sob a proteção de Napoleão Bonaparte. O sábio naturalista também é conhecido como pioneiro no movimento de programação dos princípios, propagação dos princípios maçônicos em terras brasileiras. Aí aqui, o professor Mário Rodrigues vai fazer referência também ao seu falecimento. faleceu em 25 de maio de 1811 e foi sepultado na Igreja de Nossa Senhora do Carmo do Recife. Há historiadores que dizem que ele vem a falecer em Itamaracá e confirmam esta informação do sepultamento na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, a Dantas Barreto. Na Dantas Barreto. Cabe aqui um apelo à Igreja Câmara de Vereadores e ao Poder Executivo do município de Goiânia no sentido de dar pelo menos a uma das ruas de nossa cidade o nome do sábio Manuel Arruda Câmara para representar a homenagem do povo goianense ao grande naturalista que tudo fez para através dos seus livros tornar gloriosa a terra que tanto amou. O professor Mário Rodrigues sempre contundente, preciso, cirúrgico narrando as glórias de Goiânia mas ao mesmo tempo chamando a responsabilidade a Câmara de Vereadores a Prefeitura e outras instâncias de poder e instituições para que se valorize a história de Goiânia. Neste artigo de 1991 o professor Mário Rodrigues pede que se dê a uma rua de Goiânia o nome de Arruda da Câmara. Em 1991 em 2020 nós reforçamos fazemos eco a voz do saudoso e inesquecível professor Mário Rodrigues que se possa com tantos bairros que estão surgindo tantas ruas que estão sendo criadas em nossa cidade se possa dar a uma destas o nome do inesquecível goianense de coração Arruda da Câmara que tanto fez por Goiânia a sua história por Pernambuco e pelo Brasil. O grito do professor Mário Rodrigues no ano de 1996 na Folha de Goiânia repetimos aqui no claustro deste convento no ano de 2020 que logo logo temos uma rua com o nome de Arruda da Câmara. É para nós uma satisfação imensa fazermos este apelo como goianenses neste lugar histórico marcado pelos passos do grande Frade Carmelita Arruda da Câmara. Se fizermos um pouco de silêncio parece que ainda ouvimos por estas paredes os sussurros a voz parece que conseguimos sentir os passos deste religioso por este convento histórico relíquia preciosidade da província carmelitana sobretudo da história de Pernambuco da história de Goiânia. Convento este que tem um histórico de glórias que nos causa espanto e admiração um verdadeiro tufão de glórias o convento de Santo Alberto de Cilícia de Goiânia. E neste vídeo a nossa referência e louvação a figura de Dom José Cardoso Sobrinho Arcebispo Emérito Tarque de Ossese de Olinda e Recife este grande prelado da Igreja Imortal que quando tornou-se emérito quando aposentou-se se assim podemos dizer disse quero viver em Goiânia mesmo sendo da cidade de Caruaru mas foi aqui que começou a sua vida religiosa aqui comecei aqui quero terminar os meus dias então neste convento reside o grande Dom José Cardoso Sobrinho que na voz do Papa Bento XVI é o profeta Elias dos tempos modernos convento este terra de grandes revolucionários Padre Roma Arruda da Câmara aqui também viveu na companhia de Arruda da Câmara a presença constante o Padre João Ribeiro nós vamos lembrar que na revolução invasões que aconteceram a Goiânia este convento foi parcialmente demolido a igreja incendiada em torno deste convento giram lendas e crendices do passado de túneis tesouros escondidos nós vamos nos lembrar que Nunes Machado primeiro juiz de direito e desembargador de Goiânia morto pelos ideais da revolução praeira aqui neste convento foi batizado nesta igreja Dona Maria I Rainha de Portugal doa a imagem que adorna o altar desta igreja de Nossa Senhora do Carmo venerada há séculos pelo povo goianense é este o convento da reforma turônica no Brasil vamos lembrar da figura de Calabar também afrontando a nossa história e marcando a história ao passar por este local este convento já teve o seu periódico um jornal publicado pelos frades carmelitas vamos lembrar antigas processões como Nossa Senhora da Boa Morte a processão do triunfo e tantas outras do passado e do presente como a do glorioso Senhor Bom Jesus dos Passos que sai das dependências deste convento aqui funcionaram cursos de filosofia e teologia no passado aqui também funcionou a Arcádia goianense instituição esta que reunia os intelectuais de Goiana para trabalharem pela nossa história eu fiz aqui uma fila porque são muitos acontecimentos pois estas gloriosas edificações existem desde o ano de 1666 é que é onde nós encontramos hoje um poço no meio do claustro para manter a tradição dos carmelitas que surgem ao redor da fonte em torno deste antigo poço surge o Carmelo de Goiana fazendo juiz a tradição 1666 em Taipa 1679 em Pedra e Cal e que resiste ao tempo fazendo história e recebendo em 2020 as nossas homenagens e sobretudo o nosso culto de veneração ao inesquecível Arruda da Câmara religioso carmelita que aqui viveu e é tido como o mentor da revolução republicana pernamucana de 1817 se a revolução explodiu eclodiu a 6 de março no Recife foi neste convento que ela foi plasmada pela figura de Arruda da Câmara auxiliado pelo seu grande amigo o padre João Ribeiro vamos juntos documentando a nossa história e ficando feliz com tantas iniciativas que surgem nós encontramos muitas pessoas também desenvolvendo trabalhos para divulgar a história de Goiânia e isto é glorioso isto muito nos alegra pois nós não estamos em uma competição nós estamos irmanados pelo mesmo espírito e de mãos dadas com o único propósito louvar engrandecer exaltar e glorificar a história da querida imortal e lendária cidade de Goiânia história é esta que orgulha Pernambuco engrandece o Brasil e nos enche de orgulho como goianenses para novos e as 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 Obrigado.